Annias, é o Biogers! Como são vocês? Bem-vindos ao meu canal. Não precisa falar essa parte. Bem-vindos ao meu canal. E olha o que acabou de chegar. A gente falou que a gente era viciado em pump. Assim que se conheceu, a gente foi dançar pump, né? Acho que foi o primeiro rolê juntos. É, há mais de 10 anos atrás. Isso aqui vocês veem em todos os lugares. Tchan! O plástico em cima. Tcharam! Bom, de qualquer forma. Ah, olha o plástico aqui, ó. Vou reclamar, hein? Só o plástico. É só tirar o plástico aqui, ó. Ah, tá. Essa máquina de dança, ó. Bota aí umas cenas aí, ou foto de shopping. Tem todos os shoppings onde tem fliperama, praticamente. Então vamos instalar e testar. Agora a gente vai emagrecer, hein? Quer dizer, já estou um pouquinho mais magro. Porque a gente vai emagrecer de verdade. Porque, galera, hoje em dia, isso é Just Dance. Ah, é verdade, né? Por que a gente não... Não, isso não é Just Dance. Isso é Fortnite. Pra quem não assistiu o vídeo com gusta, olha só uma cena rápida. TRULHEI! Vai lá assistir. Tá no canal. Tô postando vídeo toda semana. Então fica de olho. Se inscreve, já ativa as notificações. E segue nas redes sociais, tá bom? Que é importante pra vocês saberem das novidades. Se eu espero que for bom, a gente pega outro. Aí dá pra jogar em dupla, não dá? Dá. Tá, então vamos testar ele. Dá pra jogar de meia? Dá. Só que é pra não machucar, né? Tem parafuso e tal. Bom, esse é o mais atualizado que tem. Vamos, então... Ó, tem várias opções mesmo. Ó, deixa nos comentários quem dançava pump ou quem ainda dança, né? Quem ainda tem no sliperama? Acho que eu vou passar vergonha. Você quer que eu comece, então? Começa você. Vai. Oi, a gente podia postar algumas coisas. Essa é a primeira vez que eu ganho uma aposta no canal. Não, mas... Ele dançava bem antes de mim. Tá regando, tá regando? Óbvio. Nunca fugiu de um desafio do canal. Já fugiu, certo? Mas nunca teve desafio, desafio. Só que, ó, é injusto você chegar e falar assim, ó. Tipo assim, ó. Ah, eu jogo Fortnite há dois anos. Você começou agora. Vamos fazer uma disputa. Vou acompanhar aqui atrás, ó. Isso é a sua coreografia, ó. Agora eu quero mais. Nossa. Quer que você venha aqui? Viu? Pegar uma música mais difícil. Falei. Mas tem ficha mudança, né? Não, faz muito tempo. Mas agora vai ser todo dia, ó, pra emagrecer. Já desistiu. Eu devia ter apostado, né? Devia ter apostado agora. Só faz muito bem porque eu não danço mesmo. Já morreu. Ah, mas também tá mó calorzinho, vai. Tá calorzinho. Vicks. Nossa. Nossa, é difícil. Gostou no Stories? Segue lá no Instagram já, viu? Pyong Lee, ó. Só seguir lá. Segue nas redes sociais, se você saber todas as novidades da gente, todo mundo. D passou. A, B, C, D passa. E tem no Easy X, né? Já vai pra F. A F é tipo... Feio. E agora, com vocês, neste formato mais bonito, música, dança sério, completo. Vai, você primeiro, depois... Já? Lógico. Pra não tirar A nessa música, eu preciso ir pro hospital, mano. Me leva pro hospital. Me leva pro hospital, porque eu não tô bem. Uh! Não precisa me levar pro hospital. Então, minha vez. Eu gostava bastante dessa música. Foi uma das primeiras que você me ensinou. Foi? Será? Me peguei. Vi? Muito great, né? Na nossa época. Música mais difícil da nossa época. Old School. No Crazy. Nossa, essa é insana. Vocês vão ver, tô aqui atrás. Pra te dar suporte emocional. Se você conseguir, você vai tudo? Eu vou até eu não aguentar, mas... Aí você aí, me substitui. Subste atenção. O que é isso? Vai, 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 vai pra mim. Vai, passei. Morreu? Não. Voltei. Voltei pro jogo, ó. Voltei pro jogo. Pô, eu acertei bastante até. Quase caiu. Acabou? Acabou. Passamos, é? Acho que passamos, certeza. Ó. Não! Acho que um pouquinho mais de treino a gente passa. Nossa, 864 miss? Ai, cansei, hein? Podia ser bom e rápido assim no Fortnite, né? Se tivesse como conseguir com os pés... Acho que dá, não dá? Dá pra fazer? Do que o nosso hacker. Se ele diz que dá, dá. Mas é sério, a gente podia fazer isso, né? Você tem essa velocidade de reflexo com as pernas. Vamos testar, então. Agora a gente já instalou algumas coisas, configurou. Vou mostrar pra vocês que tá funcionando. Mano, deixa eu jogar com a bundinha empinada assim. Espera aí. Escada. Oh! Escada parede. Oh! Escada parede, escada parede. Beleza. Errou! Não, mas... Primeira vez? Me dá o banquinho. Oh! Não acredito, velho. Oh, louco! Verde, corre. Tá rápido, hein? Nossa! Nossa! Aí sim, hein? Tô parecendo um profissional. Acabou o material. Acabou. Vai lá para lá, velho. Não, mas olha isso, velho. Nossa senhora! Vai construir escada para não tomar tiro. Aí é parede, né? Uhum. Aí, depois a parede de novo. Aí é chão. Chão, pula. Não, vai ter que clicar no mouse. Se você consegue conseguir isso só, é só rebolar atrás. Rebola. Uhum. 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 Vai, Alessandro. Você parece profissional. Ah, cheio, gente. Enfim. Nossa. Morreu! Precisa ficar em pé mesmo. Nossa, a sua velocidade de criação, vai. Continua se você, porque eu vou voltar melhor, hein? Ah! Que exemplo que eu vou me parecer que joga muito. Mas eu vou jogar muito. Na verdade, não. Tá torto Ah, não quisei É que pisa, pisa firme, né? É E aí, beleza? Beleza Tá me ouvindo bem? Uhum Beleza Vamos jogar? Alô? Oi, quem é? É o Gustavo? Oi Oxi, tem uma squad inteira E aí? E aí, beleza? Filhobe? É, sou eu mesmo Gustavo, Raffi Tutor Zé Rafael? Tá, tô em choque Raffi Tutor Zé Rafael? Nossa, mano Ô, Raffi Tutor, fala louca, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome, Raffi? É, Raffi Rafael E o Miguel é Miguel? Gustavo, Rafael e Miguel Vocês jogam bem? Eu jogo mais ou menos É, mais ou menos Dá pra ganhar uma? Deve dar Gustavo joga bem? E o Miguel joga bem? Eu jogo mais ou menos, eu sou o Miguel Tá, e o Rafael joga bem? Bem ou menos Vocês vão ter que me carregar, hein? Tô jogando com os pés Vamos em cima, que bagulho é louco Acertei? Matei Não, como assim? Dois tiros Matei Matei Opa, tem uns demais Ó Ah, não Demorei pra atirar Demorei pra atirar Vai construir Gente, vocês estão todos muito mortos Nossa, ressuscita logo esse cara Nossa, gente A gente é um desastre Não, não vai mexer assim, não É, moleque É, moleque É, moleque Caralho Meu Deus, tá me ressuscitando Me ressuscita Ressuscita Ah, cara, eu tô empolgado Ruxa, ruxa Ai, meu Deus Ai, não Mas eu não fui Fui construir escada e não rolou Gente, mandaram bem Esse aí foi bonito Tamo junto Valeu Tchau, tchau Então agora tem que ter uma win nesse vídeo pelo menos, né Então vamos lá com o top 1 e o top Devete, você é o top o quê? É, o top 1 também, aqui no bairro Tem um ursinho, ó Já vi um ursinho Tem mais dois Tá, vem Cara, jumpa em mim, cara, jumpa em mim Jumpa na minha cabeça aqui Do bairro Derrubei Derrubei Tem uns caras aqui da cidade agora, velho Vamo Oi, tomei tiro, tomei tiro, ó Tomei tiro, ó Tomei tiro, ó Tomei tiro, ó Matei? Oxe, só um? Constrói, constrói, constrói Vou tentar pegar o cara de sniper Ah, então vou pra frente Tá onde? Desceu em direção à fábrica Nossa, quase perdi vida Nossa Oxe Victory Mas pera Os dois não era Os dois não era Um tava caído Era amigo, então Um tava caído Boa Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado, então Jogando Fortnite com os pés Normalmente pump em casa Vamos se exercitar mais vezes É isso Se você gostou Deixa seu like Deixa mais ideias aí nos comentários Se inscreve no canal Ative as notificações E saia nas redes sociais Que é mega importante Pra gente avisar das novidades Beleza? Até o próximo vídeo Não esquece de assistir os anteriores Tem muita coisa interessante Falou, tchau Vamos jogar mais um pouquinho Aqui Uh You know what Yeah Let's go I am what I am today Cause I did it my way Nothing y'all can say In this life For the next one Watch me I'm gonna be the best I am what I am today Cause I did it my way